Vocês querem ouvir isto baixinho ou alto? Alto! Certeza? Sim! Sim! O meu amigo é break, o meu amigo é shut down, o meu amigo é save. Nós desde sempre que temos gente de todas as idades nos nossos espetáculos e crianças também. Alguns deles eram até dos fãs mais dedicados que nos perseguiam em todos os concertos que podiam assistir. O que aconteceu aqui é que este convite que surgiu para fazer o espetáculo para crianças veio de encontro a uma vontade que já há alguns anos nós vínhamos tendo, de fazer um dia, um projeto para miúdos, porque além de músicos, os anos trouxeram-nos filhos também. O facto de sermos pais e olharmos para a música que havia em Portugal levou-nos a ter vontade de apresentarmos nós uma proposta diferente. Quem é que daqui gosta de sopa de legumes? Eu! E quem é que daqui gosta de iscas de fígado? Eu! Menos, ok. Quem é que gosta de sushi? Eu! São as mães! Quem é que gosta de berinjela recheada? Eu! Ok. E quem é que gosta de chocolate? Eu! Sou xexé por chocolates O lá lá melhor que xixa Ovinhos línguas de gato Barras de 20 quilates Viro logo o cachalote Nunca chega uma tablete Para laricas de choque Não sou de grandes petiscos Como e não choro por mais Esse é algum momento especialmente marcante na carreira Na vossa carreira até agora Assim, daquelas coisas que devem haver vários com certeza Pois é, há muitos É difícil escolher só um Há muita coisa para nós marcante na carreira Mas passa muito também pela Não só por coisas diferentes que nós fizemos Ou palcos especiais Onde fizemos concertos especiais E passa também muito pelas pessoas que fomos encontrando na estrada E com quem colaboramos Gente como Sérgio Budinho Como Arnaldo Antunes Como Adolfo Luchura Canibal Como Carlos T desde sempre É mesmo muito difícil escolher assim um momento Não sei o que é que vocês acham Tenho asas dos pés Tenho asas Tenho molas dos pés E salto Tenho asas dos pés Tenho asas Tenho molas dos pés E salto Tenho asas dos pés Tenho asas Tenho molas dos pés E salto Tenho asas dos pés Obrigado.